O cara pegou a cachochenha, o egoísta, e deixou lá fora, pedindo pegar o que quiser. Aí fui lá e peguei mais dois com buchinho. Dá um pacarola e um dá... O que é isso? Dois com buchinho de casa. Porque eu vim num veio de maçã, um bolinho, 12 gramas de sanduíche e cebolinha. O que é isso? O carro lá todo, esse papel, tudo bem? O cara dá em vento de buzinar ainda o chão dele. O que é isso? O carro, esse aqui é o carro. O carro veio hoje, bola assim. O carro aqui. 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 O carro lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.